Olá galera, tudo bem? E no vídeo de hoje vou lhe mostrar uma batalha exarramana. São fatos assustadores que você não ia acreditar se não fosse gravado. Episódio de hoje, cobras que tentaram comer os animais errados. Vamos para o vídeo. Em primeiríssimo lugar, cobra faça sapo. E o que acontece se uma cobra encontra uma retouro americana? Será que a cobra bocanha rouou ou a bocanha cobra assista as imagens a seguir? Vamos ver o que acontece. O louco mano, o que que é isso? A rua bocanhou de primeira kkkkkk. A rua simplesmente impacta e dá um aperto na cobra. Saúde. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Mas a rodeu brecha e deixou a cobra ir. A cobra foi embora desnorteada, coitada. Por hoje é isso pessoal, inscrevam-se no canal para mais vídeos, valeu. Tchau.